Eu tive lá na casa do casal que mora, na verdade mora a família ali, né? Os pais, os filhos, a sogra, eles moram lá, né? O Seu Pina lá, eles tiveram a casa atingida. Você vai ver agora com detalhes como é que foi tudo, mas eu já quero chamar a sua atenção aqui pra uma coisa. Pra a mensagem que eles passam, a mensagem de reconstrução, de bola pra frente, vamos pra cima, eu saí de lá revigorado e com amigos novos. Põe na tela, por favor. No primeiro momento, o susto. Aqui, acabou com a minha cozinha, acabou com tudo aqui, velho. Quando eu cheguei, praticamente não tinha nem como entrar em casa. O quarto da minha filha destruído, meu quarto destruído, a cozinha também praticamente destruída e a área de serviço também, um avião em cima do meu quarto. A gente veio até a casa onde o avião caiu. A maior parte do avião caiu mesmo em cima aqui na Vila Mutirão. É a casa do Seu Pina e da Dona Lilian. Inclusive, eles moram aqui na Vila Mutirão quase que desde o início aqui do residencial. Ontem, quando isso aconteceu, o senhor não estava aqui não? Eu estava no trabalho. Trabalho na BR-153, na regra logística. Do outro lado da cidade? Do outro lado da cidade. Só que aconteceu, no que ela me ligou, eu estava interno na hora, no trabalho na rua. E aí, para mim, foi um choque talvez maior que o dela, que ela falou, Pina, corre aqui para casa. E da maneira como ela falou, eu pensei, pô, meus filhos, né, cara? Aí o telefone caiu, a ligação caiu, ela voltou a ligação, Pina, corre aqui para casa, porque caiu um avião em cima da minha casa. Porque aqui moram o senhor, a Dona Lilian, seu filho mais velho, que é o Maicon, quantos anos ele tem? 29. E a sua filha? Suzara, 26. E a sua sogra também? Minha sogra, que ela mora no cômodo separado, né, à frente da casa, que é a mãe da Lilian. Inclusive, ela tem necessidade especial de locomoção. Isso, ela se locomove através de uma cadeira de roda ou então no andador, né? Quando o senhor recebe bem para cá, o que passou na cabeça do senhor? A gente que é pai, a gente pensa uma besteira, talvez, maior em relação aos filhos, né? Porque eu tenho um filho que trabalha na praça também e tenho uma filha também que trabalha na praça, interno, mas você trabalha na rua, então a gente pensa besteira. Mas quando ela falou Pina, caiu um avião em cima da nossa casa, eu falei, poxa, meu Deus. Em certo momento eu tranquilizei e ao mesmo tempo eu falei, pô, um avião? O que é isso? Aí eu corri para cá. E aí, na hora, estava quem aqui? Eu, o meu filho e minha mãe. Eu estava na cozinha no momento que o avião caiu do lado de onde eu estava tomando o café. A senhora estava sentada onde? Aonde está aquela sacolinha cor de rosa. E o avião está do lado ali, no tempo dele. Batei e a parede vinha em cima. A senhora estava sentada sozinha? Estava sozinha, estava tomando café e meu filho arrumando o carro aqui fora. Tomando um cafezinho, o Maicon mexendo no carro aí fora. Aí quando eu vi, começou a uns trencair da parede, assim, eu falei, meu Deus, a casa está afundando. Saí correndo para cá. E eu quero saber como é que foi o barulho do impacto. Porque parece que é algo, até gente que estava próxima aqui, diz que é algo ensurdecedor. Eu não ouvi. Eu só achei, eu só escutei um impacto, assim, pum, parece que a casa estava afundando. Só foi isso. Eu estava bem aqui na frente, uma moça saiu daqui de dentro. Falei, mas quem é essa moça toda molhada, cheia de isopor? Ela conseguiu sair sozinha do avião? Sim, ela falou que pulou. Deve ser a Indira, né? A moça que recebeu o auto, inclusive. Isso deve ser ela, porque ela pulou mesmo. Ela pulou, chegou aqui e falou assim, tem mais gente no avião. E a sua mãe, como é que ficou na hora? Ela ficou transtornada, chorando, preocupada, que não sabia. E eu falei assim, não tem para onde ir, e minha filha, você está bem? E ficou aquela coisa, a gente pôs ela fora e ficamos... Até o pessoal chegar, olhar, ver o que tinha acontecido e tirar o pessoal. Mas aí depois a gente foi acalmando e foi ficando mais tranquilo. Graças a Deus que também ainda sobreviveu bastante gente dessa aeronave. Vocês ficaram aqui ontem nesse furdunço todo e vai e vem tudo até que hora? Meia noite e meia, né? Meia noite e meia. Vocês dormiram onde? Na casa do meu irmão. Ontem também o pessoal da Defesa Civil vieram, avaliaram, aí interditaram a casa. Depois vieram o pessoal da Senipa, Senipa, né? E aí também já fiz a primeira avaliação e voltaria hoje. Aí eles vieram de manhã, já deu um suporte aqui. Para eles conversarem com o pessoal da aeronave, para ver sim o que vai fazer. Em relação até ao ressarcimento. Por enquanto, vocês vão ficar onde? A princípio, até o Jonathan é um dos responsáveis, amigo dos meninos que infelizmente faleceram. Ele está aqui na mediação nossa, representando a empresa deles lá, onde o pessoal faz parte, né? Fazia parte, na verdade. E se propôs. Vocês podem arrumar um local para vocês aí que a empresa vai ressarcir tudo, não precisa se preocupar com nada. Da casa não deu para retirar nada? Não pode, né? Não pode. No meu quarto não tem como entrar. Não tem como entrar. Está todo destruído. E então a roupa que está no guarda-roupa, não tem como mexer. A minha filha ainda conseguiu mexer no quarto. É que tem algumas partes que dá para entrar. Mas o meu quarto mesmo, a área de serviço, no fundo do caso, não tem como entrar. O que vocês esperam, né? Das autoridades, do poder público, também da empresa e tudo e tal, depois que ficar apurado tudo? É claro, é a casa de volta, né? Eu acordei, dei meu bom dia para a minha nega e aí eu pensei muito naqueles caras que se foram. Correto? Aqueles caras que se foram. Eles são filhos e eles são pais. Os dois que perderam a vida. Então eu me preocupei muito com isso. Pedi muito a Deus que dê um bom lugar para eles e que resguarde aquelas pessoas que machucaram também e que estejam bem. E os familiares, infelizmente, estão ilutados, mas que Deus possa confortá-los. Isso, a minha oração da manhã foi essa. Pedi muito a Deus para que fizesse isso por nós. A questão do ressarcimento, eu acho que é lógico que alguém é responsável por isso e tem que fazer. Se fizerem bem, eu vou buscar meu direito, caso não faça, vou. Mas o homem lá em cima sabe o que faz. Digamos que, digamos que eles não façam e eu tenho o que fazer. Farei. Mas lá na frente eu tenho certeza que o pai manda de volta. Vai dar tudo certo. E conta com a gente. Vai, eu espero.